Questão 11 aí, acompanhe pelo material. Assinale a alternativa que preencha, correta e respectivamente, as lacunas abaixo. Fala o seguinte, portanto, é uma preposição, é um advérbio, é uma conjunção, é uma interjeição. E aí, professor, preposição, advérbio, conjunção. Vira e mexe, né, a banca IBFC, infelizmente, a banca IBFC, ela tem muito disso. Ela traz uma questão aí, ela dá de graça, né, a letra C aí, conjunção. Poderia ter colocado duas opções com nome conjunção e modificando o valor semântico, né? Então, a resposta aí da 11, ó, letra C, portanto, é uma conjunção e, portanto, expressa, né, estabelece uma relação de conclusão, beleza? Então, vamos lembrar aqui, aproveitar este momento, né, relembrar, é viver a questão das conjunções. Vamos ver quais são as conjunções que ele cobrou aqui, ó, conjunção conclusiva, né, conjunção conclusiva. Iremos lembrar de quem, né, ó, o portanto, o por isso, o logo, aí eu vou ter o verbo mas pois, né, e aí fechamos com as principais. O que é que ele cobrou também aqui? Ele cobrou aqui, ó, explicação, né, vamos colocar aqui a explicação, né, a conjunção explicativa, né, explicativa. Só para relembrar, ó, conclusiva é coordenada, é coordenada conclusiva, é conjunção coordenada explicativa. Cuidado porque ele pode colocar na prova subordinada conclusiva. Não, não é subordinada conclusiva, é coordenada, beleza? A explicativa, teremos o porquê, teremos o pois, o que, quando equivale, pera aí, o que, quando equivale a pois, e aí eu vou ter pois mais verbo. Observe o seguinte, gente, quando você tem verbo mais pois, olha só, verbo mais pois, eu tenho conclusão, pois mais o verbo, eu vou ter explicação, então cuidado quando ele cobrar o pois na prova, beleza? Vamos ver outra aqui, ele falou aqui, ó, consequência, consequência é a regrinha da metralhadora, né, ó, consecutiva. Consecutiva, ela é subordinada, vamos colocar assim, ó, é subordinada, tem que lembrar a nomenclatura, porque vocês vão ver que já já vai ter uma questão que ele vai brincar, ele vai falar de coordenada adverbial, não existe coordenada adverbial. Então, revisa essa parte de conceitos, beleza? A consecutiva é a regrinha da metralhadora, você vai ter o tal, você vai ter o tão, você vai ter o tanto e você vai ter o tamanho. Então, o foco de responder questões é isso, não é você se limitar apenas à resposta correta que é a C, é interessante revisar as outras também, porque elas estão presentes nas alternativas. Então, a consecutiva, o que estará ligado às formas intensificadoras, tal, tão, tanto e tamanho. Este que aqui, ele vai introduzir uma, o que? Uma consequência. A outra que ele citou foi a aditiva, né, conjunção aditiva. A conjunção aditiva, ela é coordenada. Então, nós vamos ter o e, o nem, e cuidado, né, com a expressão não só, mas também. Tira o print aí, gente. Opa, mas também. O mais, cuidado para você não pensar que mais sempre é adversativo, ó. Ele pode ser nessa construção aqui, ó. Não só, mas também. Tranquilo? Não só, mas também. Então, a resposta aí da questão 11 é letra C.